Existe sim! Você pode também começar a tomar laxante diariamente. Vai eliminar essas porcarias que você come. Não sei. Parece perigoso. Eu prefiro aumentar meu tempo na academia. Opa! Não, 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 não. Esse tipo de coisa demora muito tempo. Por que então você não vomita depois de comer? Vai perder peso muito mais rápido. Mas isso não é doença? Que nada! É super normal. Todo mundo faz isso hoje em dia. Mas pode gerar doença sim. Nunca ouvi falar em bulimia? Anorexia? Bobagem! Isso tudo é história. Você conhece alguém que morreu assim? Realmente! Mas não sei se é certo arriscar minha saúde. Eu te garanto que é seguro. Você é muito bobinha. Todas suas amigas magrelas fazem isso. Elas só não saem por enquanto. E você? Ficar aí fazendo exercícios para emagrecer? A academia apenas não ajuda em nada. Você tem que fazer uma dieta rigorosa. Boa ideia! Vou procurar um nutricionista. Que nada! Entre na internet. O que não falta hoje é a formação. Você está precisando mesmo assistir a mais TV, revistas e sites de moda. Para tentar no salão e consertar... Não tem coisa assim. Eu vou precisar mais? É de um psicólogo! Esqueça os médicos. Eles só vão atrapalhar. Médicos só daqui a alguns anos para fazer encosturação, consertar seu nariz, botar silicone e um botox básico. Olha, isso tudo para mim é muita afetividade. Preciso me concentrar também no meu interior. Tem que haver um equilíbrio. Mente-san, compulsão. Esqueceu? Ha, 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 ha. Não. Mas é que eu prefiro Vinícius de Moraes. E que me perigo é as feias, mas beleza é fundamental. Você só precisa seguir essas poucas dicas. Poucas? Ha, ha, ha. Você falou no mínimo umas 300 coisas. E para falar a verdade, não acho nada disso necessário. Você que é muito exigente. Eu? De jeito nenhum. Vou ser humanas que são. Afinal, sou só um objeto criado para analisar vocês. E é isso que eu vou fazer agora. Venha, vou te mostrar o caminho da perfeição. É isso que eu vou fazer agora. 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 Eu vou fazer agora. É isso que 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 eu vou fazer agora. Obrigada.